Mas meu irmão, porque a igreja é de Jesus? Se o pastor perder essa percepção, se quem dirige departamento começar a agir por amiguinho e por amizade e por que não sei o que, porque gosta de A e de B, porque tua mulher fala que gosta de A ou de B, vai ter problema! Quem dirige a igreja é Jesus! Se ele é o cabeça, temos que obedecê-lo! Mas eu vou aqui para as minhas considerações finais. Primeiro, quem conduz a igreja é Jesus! Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. O princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quem comanda a igreja é Jesus, é o cabeça. A cabeça é que comanda todo o corpo, Jesus é que comanda a igreja. Por isso, meu irmão, que não é fácil, e é tão fácil, não é fácil, mas o que eu vou te falar, é tão fácil! Você que tem o poder da liderança de uma igreja, meteu os pés pelas mãos. Tem que estar ligadão, liga, liga, ligadíssimo. Ah, tá? Senhor, quem eu mando para lá? Quem eu trago para cá? Quem vai ser o pastor daqui? Quem vai dirigir esse departamento? Quem, quem, quem? O pastor Alexandre e a Valéria, que viaja comigo, já viu duas discussões no carro entre eu e Elisete, em viagem de carro. Uma para São Paulo e a outra, não sei, a gente já estava em São Paulo. Mas Silas, tem que botar alguém para liderar os homens. As mulheres têm. Os homens da igreja. E tem, e tem, e tem. Em cima de mim. Hein? Minha filha, calma. Na hora certa. Vou colocar. Mas tem fulano. Calma. Aí o negócio vai esquentando, vai falando e vai esquentando. Aí a minha paciência também é esquentada. Aí eu digo, fica quietinha. Que você não vai dizer para mim. Porque enquanto Deus não me sinalizar, eu não ponho alguém. Falo para ela. Ela agoniada de querer ver a coisa melhor. As mulheres estão reclamando. Tem trabalho para mulher, mas não tem trabalho. Eu sei. Eu conheço a paixão da minha esposa pela igreja. E por ver a coisa acontecer. Calma. Está em cima de mim um ano. Eu estou orando. Mas tem fulano, tem beltrano. Você cita o nome de três, quatro. Você pode citar o nome de cem. Enquanto Deus não falar comigo, não vai acontecer. Enquanto Deus não me sinalizar, aí ela entende rapidamente que minha esposa tem uma percepção grande. Então tá bom. Ore. Ore. Eu estou aqui, Senhor. Quem eu vou botar nisso? Quem eu vou botar? Quem eu vou botar? A igreja é tua. Ela não é minha. Como é que é isso? Me dá o nome. Me dá uma pessoa. Aí um dia eu estou em casa. E não é Mandrake. É o Espírito Santo. O líder da juventude. É um homem. É militar. Um cara forte. Eu falei, é esse o cara. Eu estava orando numa igreja nossa. E escuta essa. Para botar um segundo numa igreja estratégica da Devec. Meu Deus, não posso deixar o pastor sozinho. Tirei o segundo para dirigir uma igreja. Que já estava há muito tempo como segundo. Falei, essa igreja não posso, não posso, não posso. Não posso, não posso, não posso deixar. Quem vai? Bota fulano. Não. Jesus, quem é que vai? Eu tenho que botar. Não posso deixar o cara sozinho nessa igreja. E a igreja é de um nível. Eu tenho que ter um cara pregador. Ba, ba, ba. Aí. Vai uma serva do Senhor na minha casa. Que dá massagem lá na Elisete. Vai escutando o lance. Como é que... Ah, para Deus é sensacional. Aí. Chegou lá para... Ah, a Elisete, eu falei. Está lá em cima, não sei o que. Aí. Ela está no banheiro, vai lá por cima. E estou aqui falando com a irmã. Aí a irmã diz assim. Ah, tem um pastor na Devec. Esse camarada. Ele ainda não dirige não. Ele é um pastor. É pregador. Mas ele é um grande pastor. Quando a mulher disse o nome dele. O Espírito Santo falou para mim. É esse. Obrigado, minha irmã. Eu tenho que estar antenado. O que Deus está falando? O que o Espírito Santo está falando? E está lá o cara. Ah, estão curiosos para saber. Povo curioso. Eu dou nome. Coisa boa eu falo. Coisa ruim não. A nossa igreja é do recreio segundo pastor. A nossa igreja é do recreio. Uma igreja estratégica. Eu não podia deixar o pastor lá sozinho. Eu falei. Quem eu vou botar? Tirei o segundo pastor para dirigir uma igreja. Que ele já tinha muito tempo como segundo pastor. Irmãos. Quem comanda a igreja. Você dirige um departamento da igreja. Ah, vai pegar aqui. Vou fazer. Ora. Você está lidando com a igreja que não é sua. Você é apenas mordomo. Ora. Pergunta a Deus. Vou botar esse no departamento. Eu digo aqui na deveca. Estou falando para toda a igreja. Aqui não se esconde nada. Eu aviso um pastor. Quando você chegar em uma igreja nova. Não troca ninguém. Entra na igreja. Vai conhecer as pessoas. Pergunta ao pastor que saiu. Quem é quem. Chega lá. Olha o que ele falou. Tire suas conclusões. E depois de um tempo que você conquistar o povo. Aí você troca. Aí você. Não gostei desse. Minha mulher não gostou. Minha mulher disse que essa daí é terrível. Ah. Não sai. Meu filho falou que na primeira reunião dos adolescentes. Aí as pessoas falaram. Para com isso rapaz. Chega numa igreja. Não troca ninguém. Só troca se tiver problema de pecado. Aí tem que trocar. Se não. Chegou. Deixa todo mundo lá. Vai olhando. Vai conhecendo. Vou trocar esse aqui. Pode trocar. Porque a igreja não é nacional. Eu tenho que trocar essa pessoa. Quem? Quem eu vou botar lá? Eu não estou. De vez em quando. Um negócio no meu coração diz. Tira essa pessoa daí. Filho Santos assim. Tira essa pessoa daí. Hum. Está tão bom. Está tudo tão acercadinho. Aqui teve um episódio. Ele vai rir aí. Não vou dizer teu nome não. Viu amigo. Vou te poupar. Eu digo que só falo coisa boa. Aí eu virei para um pastor. Aqui de uma região. E disse. Tem alguém para essa igreja? Não. Tem fulano. Ah é. Tá bom. Então fala com ele. Que ele vai assumir. A igreja. Eu já estava pensando. Orando e tal. Faltando dez dias para inaugurar a igreja. Não. Não é esse cara não. Ainda não é ele. Aí liguei. Amigão. Fulano não vai para aí não. Vai outro. Pô. Como é que eu fico? O quê? Como é que o quê? Como é que eu fico? Aqui quem manda sou eu. Eu é que digo. Se fico ou não fico. Você pode dizer que ele não vai para lá. E está encerrado. E não tem mais conversa. Está entendendo? Ah sim. Sim senhor. Sim senhor. Sim senhor. Depois o cara que ele tinha sugerido. Foi para um outro lugar. Um cara muito bom. Mas meu irmão. Não porque a igreja é de Jesus. Se o pastor perder essa percepção. Se quem dirige departamento. Começa a agir por amiguinho. E por amizade. E porque não sei o quê. Porque gosta de A e de B. Porque tua mulher fala que gosta de A ou de B. Vai ter problema. Quem dirige a igreja é Jesus. Se ele é o cabeça. Temos que obedecê-lo. Hebreus 5.9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Temos que cumprir aquilo que ele determinou para os seus discípulos. Pregar. Que é proclamar. Discipular. E batizar. Ele ordenou em Mateus 28.19.20. Ele não pediu não. Ele deu ordem. Se você é membro do corpo de Cristo. Discípulo de Cristo. Eu e você temos que obedecer. Ele não pediu não. Ele mandou. E você pensa que desobediência é o quê? Por que não acontece? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu não consigo isso? Por que você é desobediente? Ou você pensa que desobediência é adultério? Desobediência é roubar? É só isso que é desobediência? Desobediência é você ir contrário. Tudo aquilo que ele determinou para você fazer. Incluindo a pregação do evangelho. E o discipulado. Desobediência é o que você está fazendo.